Salve, salve galera, sou eu, o Velho Mato Dippa. Hoje, vou passar aqui uma dica rapidinho. Estava passando aqui por essa cidade. Estou aqui no Lidriel. E aí, eu vi que está rolando esses Starving Wolf. Starving Wolf é uma mini-ordischend. E dá um 15 pontinhos. Então, quando estiver aí, para de fazer tudo e vai matar eles para terminar rapidinho esse bestiário. Porque é um pouco raro de acontecer. Na verdade, a gente tem que estar matando os White D. Ou vai ter resp do Starving Wolf, ou vai ter resp do White D. O White D dá 5 pontinhos, 250. E aí, quando ele não está, aparece os Starving que dão 15 pontinhos. E aí, o que você vai fazer? Você vai marcar no mapa os lugares onde ele nasce. Então, temos 3 aqui. Aí, eu vou para outro ponto. Que está marcado aqui no mapa. mais para a esquerda. Então, ele aparece por aqui. No meio desses caminhos, a gente vai encontrar alguns Esquilos. Então, você aproveita e pega os Esquilos. Eles dropam esse item aqui. Que dá um dinheirinho, tá? Então, você vai marcar. Temos mais para a esquerda. Temos alguns para a esquerda. Eu marquei aqui alguns no mapa. Então, você vai marcar todos os pontos aí que você encontrar esses Wolfs. Certo? E vai ficar correndo no mapa, matando esses bichos até terminar. Certo? Essa é a ideia. Dessa criatura. Então, não vai demorar muito. Porque são só 500, ó. E aí, cada pontinho desses tem uns 4. 5, ó. Tem mais um aqui. Certo? É... Eu marquei alguns outros no mapa. Você procura aí no seu mapa onde é que ficam essas criaturas. Temos mais... É... A direita também. Aquela região da direita. Ó. Temos aqui a Esquilo. Aproveita enquanto estiver matando ele. Mata os Esquilos. Pra que eles dropam esse item. Tá valendo... Segundo o... Ciclopédia aqui. 1.3k, né? E aí, você faz... O bestial dessa criatura e adianta... Os Esquilos. Pra deixar seu... Seu bestiário completo. Tá? Então, bem facinho aí. Né? Você só verifica se tá nessa... Nessa... Nessa World Change aí. Nessa World Change. Certo? Então, veja que tem vários por aqui. Tem alguns indo... Para... Para... Venore, tá? Passando aqui... Por esse cantinho. E no caminho pra Venore. A gente vai ter... Alguns Starved Wolf também. Tá? Na realidade, todos esses pontos aqui servem... Também, para... White Digital, tá? Você marca onde eles nascem. Marca onde eles nascem. Ó. Temos mais por aqui. Tá? Vai marcar mesmo o seu mapa. E faz a melhor rotação que você encontrar. Certo? Então, do outro lado aqui ó. Da ponte. O caminho aqui já vai indo... Para Venore. A gente também vai ter... Vai ter alguns ó. Certo? Mais para o Sul. Correr aqui para o outro ponto. Ó. Mata Azuispe também. Certo? O que você tiver aí. Essas criaturas rápidas... É... Raras no meio de caminho. Você vai... Pegando também, tá? Temos aqui ó. Nesse meinho. Nesse meinho aqui ó. No mapa. Então, temos uns portes juntos. Tá? Ou uns hunters. Enfim. Temos aqui mais esquilos. Ó. Temos quatro esquilos aqui nessa região. Da praia que tá legal também. E... No meu mapa finaliza aqui ó. Tá? Então, toda essa região aqui... A gente tem... Tá? Hoje é... Hoje é... Hoje é porty hunter. A... A cave que tá aqui ó. Mas... É... Precisa fazer... Essas porty hunter não. Então... Vai fazendo... É... Lá nos outros lugares. Certo? É mais uma daquelas criaturas que você pode dar uma ignorada hein. Que você vai fazendo devagarzinho. É... Então... Rapidinho aí. Quinze pontinhos. E... Adiantar também. Esquilos. E o... É... E nos dias onde não tem né. Você vai fazer... Esse white dia. Tá? Deixa o like. Se inscreve. Valeu.